Como que a HP enxerga esse momento das compras governamentais? Nós estamos no segundo semestre, onde normalmente há uma movimentação maior. Quais serão as áreas onde vocês acreditam haverá mais intenções de compras do governo? Bom, a HP está absolutamente envolvida com esse momento. A HP vem já, pelo menos dois anos, fazendo investimentos muito agressivos em aumentar a sua capacidade de ir para o mercado, especialmente em governo, tentando capturar o maior número de oportunidades geradas por investimentos e infraestrutura. Então, a gente está muito antenado com esse movimento, obviamente, através dos nossos canais, mas também através da nossa força de venda direta. E, obviamente, que as oportunidades em todo o portfólio da HP, sejam servidores, histórias de networking, serviços, produtos de computação pessoal. Então, a HP está absolutamente antenada com esse momento e vai procurar abocar o maior número de oportunidades possíveis. Qual é a importância, do ponto de vista da HP, da realização de um fórum sul-americano de líderes de TI no governo no Brasil e com as suas edições na América Latina? Absolutamente fantástico. Uma iniciativa da ação que tem todo o suporte da HP, não só do ponto de vista de networking, de poder aproximar líderes de TI da América Latina, compartilhamento de boas práticas e, obviamente, do lado da HP, poder compartilhar sua experiência em data center, compartilhar a nova visão da HP, o que nós chamamos de New Style of IT, o novo estilo de IT, de TI, que junta soluções de mobilidade, de cloud computing, de segurança e de big data em especial. Então, a HP é absolutamente antenada e a gente vê com ótimos olhos uma oportunidade ímpar de relacionamento e de compartilhar mesmo melhores práticas.